Olá pessoal, meu nome é Diego e hoje a gente vai comentar uns vídeos aqui do YouTube de como você não fazer uma instalação mal feita, de problemas que pode acarretar depois de um serviço mal executado. Nessa instalação aqui, essa base de antena era para ser quatro parafusos, a pessoa só usou dois, usou dois parafusos em lugares inadequados, e para que ela pudesse ficar em um certo nível, ele usou duas bases de papelão. Até do papelão ele errou, porque vai chover, ele vai molhar e vai tender a saída aí, então não tem jeito. Esse vai ser o único, é um dos maiores deus. Também ele botou, se vocês prestar bem atenção, os dois parafusos de baixo ele botou muito próximo do final da, isso aí é uma coluna, vamos dizer assim, ou uma linha. Então, geralmente ele teria que botar os dois parafusos em cima dela, pegando um tijolo, para que ele ficasse mais, porque aí não fica tão seguro. Do meu ponto de vista, ele não deveria ter feito isso como instalador. Então, o que isso aí ocasiona? Esse tipo de problema ocasiona perda de sinal, ou sinal estável. Certo? Isso termina provocando muito reclamação de cliente e rechamado. Se você trabalhar com um professor de serviço, você vai estar rechamado. E para você também, você vai lá, faz um serviço, recebe por aquilo, e depois você tem que retornar na casa do cliente, para poder refazer um serviço que você deveria ter feito, bem feito, na primeira vez. Então, esse é o primeiro vídeo, vamos para o segundo. Deixa eu cobrar mais para o segundo. Bom, pessoal, esse vídeo aqui mal começou, eu já estou vendo aqui. O cara também, ele utilizou a instalação erradamente, botou na madeira, certo? A gente não se bota a instalação na madeira. E ele fixou só dois parafusos. Olha só. Ele utilizou só dois parafusos na madeira. Ele não vai ter sucesso nessa instalação, não. Ele vai ficar balançando, vai perder sinal, vai ter rechamado. O cliente não vai ter um produto com qualidade. Tanto lugar para ele fazer essa instalação aí, na parede, enfim. Termino eu não fazendo do jeito adequado, né? Esse vídeo não tem muito que comentar, não. Só que está instalado na madeira, já está errado. Não faça isso, não, tá, pessoal? Fique-se, procure sempre uma coluna, procure sempre um lugar que esteja já relocado, para poder dar mais firmeza nos parafusos, tá? Vamos ao terceiro vídeo. Pessoal, agora a gente seleciona aqui três vídeos que a pessoa tudo vai usar, utilizaram dois parafusos. Parece que é bem comum o pessoal fazer instalação com dois parafusos. Eu, quando treino, a pessoa sempre informa, não façam com dois parafusos. Façam sempre utilizando da forma correta, que é a base da antena mesmo. Porque tem diversos modelos. Se ele vem dizendo que o engenheiro que fabricou aquilo, está te dizendo que o correto é usar quatro parafusos, então, pessoal, usa os quatro parafusos, porque vem o kit dos quatro parafusos direitinho, vem as quatro buchas, vem a cola de silicone, então, pessoal, faça isso aí, tá? Tem também ele adaptou o parafuso, mas esse parafuso está ok, ele só adaptou maior, que é para poder ele segurar aqui a antena, né? Ele adaptou o parafuso. Aí, ele adaptou o parafuso, botou. Pessoal, tem instalação que fica firme, né? Fica firme e dá até a divisão, mas não é adequado, tá, gente? Porque, assim, tem um cara que estuda, que calcula o peso da antena, a força do vento, e ele faz uma... ele constrói uma base em cima daquele estudo. Então, quando você instala aquela base de uma forma diferente, você está pegando o estudo e está te levando fora. É porque ele fez da forma segura daquele jeito que ele mandou a base. Beleza, pessoal? E eu acho que é isso, né? A gente conclui aí esses três vídeos aí. Depois a gente vai lançar mais vídeos. Se inscreve aqui no canal. Se quiser tirar alguma dúvida, pode mandar a pergunta no comentário. E aperta aí, dá um joinha, né? E aperta no sininho para você receber notificações. Valeu!